Jogo da Bessa começa Tinha vontade de vir dizendo, vai puxar o grite aí da melhor forma Sativação aí, batalha do museu, tudo junto Vamos que vamos, gay, gay, gay Vontade, rapaziada Levanta a mão, gay Se não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Se já perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Então, uou, 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 3, 2, 1, reba Se tu nunca perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer ou vai morrer, vai morrer ou vai morrer Você vai ficar, o problema é que você não consegue alcançar, é porque nós tá quilômetro de luz de cá Você tá animado, não, você tá em outra ilusão, você fica só pensando como eu faço o flutão Mas sabe que você não faz, o problema é que faz, o DF tá no top, SP, não Bota em meu beat, meu mano, com a visão você se acostuma Eu penso como tu faz um flutão e na hora da proxa vai porra nenhuma Mano, você até fez um flagadável, mas a rimada é constante E quando você pegou no mic, você provou que não é um pouco interessante Ele faz um flutão e balança, conta história Solta o mic e vai dançando, ali pro lado de fora Cê não tem criatividade, eu tô em atividade, quando eu faço free E é por isso que a gente diferencia o espaço trap dos bons MC Trap e hip hop, cê tá é puro e bop É, hip hop é tudo conectado, é cultura A diferença é que você fica de mamura, cê veio de outro país, não Cê veio e vai ficar aqui Eu sorteio contra esse cara, é injustiça Pois a batalha, tu só quer e bop A tua morte, ela vai ser cruel e traidora Igual a do take off, tu quer ser trap? Só que eu sou o rap, independente do gênero Entro na barba e no rap, eu trap, eu trio O importante é ser um gênio Eu tô lembrado, eu sou um gênio, um aladim O problema é que depois que cê perder, pode dançar o salvo verdinho Cê tá ligado? Se cê fica aí pra trás Cê é da Bahia Só cantando igual, rapaz Aí meu mano, vai estudar Nem vou te chamar de xenofóbico que tu é burro Aí eu vou mostrar que o rap é pra frente Pois meu futuro é maduro Eu sou de Pernambuco, 500 anos no Brasil Deu pra perceber Estuda a história e a geografia Depois vem aqui daqui a três Estudei, agora já voltei É porque o mundo não é plano Ele é redondo Ele tá rodando, não Ele tá voltando, tá rodando E você tá se atrasando Quer me atrasar? Mas só que cê fica é pra trás Semana que vem Tô nem assim, rapaz Ei, 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 ei Mano te atrasar na batalha Fazendo fim Não é a minha meta Cê foi esperto E pra perder não se atrasou Chegou na hora certa A terra não é plana Mas Brasília é E eu desenvolvo Só que onde eu venho A terra não é plana Porque os polícias Só matam no morro Aí, monzeu Muito barulho pra essa batalha Na mobilidade Vamos que vamos Pra desde que terminou A minha direita Só quem gosta das irmãs de ZN Me se faz barulho Diferentemente João da BS João da BS ZN primeiro round E tudo que vai Tudo que vai Vamos tocar a mão pra cima O museu daquele modelo É DJW Big Arrepio Pivete A mão pra cima do museu Quem não levanta A mão vai levar o pote Tô voltando, hein Tá ligado? E vai ter perfeito Geral conhece, hein Vem assim, ó Os monstros apareceu Os monstros apareceu A vaca senosa Na batalha do museu Os monstros apareceu Os monstros apareceu A vaca senosa Na batalha do museu Onde eu rio Eu demonstro poder Toda batalha é o meu lazer O monstro falou Que o monstro apareceu Saiba que não é com você Até porque esse momento Não é o seu lugar E o cigarro debocha Você é um João Na terra tem um bombes Na tua cara rocha Você não tá entendendo Minha gima Outro nível de percepção Eu queria uma batalha de nível Mas você é uma decepção Quando eu rumo Não é perceptível Que meu cristalim tá na tua frente Pois você é MC favorável Mas aqui não é eficiente Cadê? Se tem mais Se tem mais eu vou te bater Porque eu quebro é teu ego Eu vim lá do murão Eu construí o meu castelo Dizem que eu não sou bem-vindo aqui E falou que construí um murão Parece Trump Quando vê os mexicanos Querem fazer rejeição Mas por isso que eu sinto meu mano Tenho muita qualidade Vou ganhar dinheiro Eu vou fazer rima E não fico a domina A tua cidade Ai Zulu Zão Vem lá comigo É muito ruim Ele é rima de ter uma vez Eu quero saber Meu camarada Se você tem pistola E você tem push Eu não quero Zulu Zão Vou chamar o magrão Porque é... Caralho Zulu Zão Vem lá comigo Eu sou muito ruim Pode gring Nem você não tão ruim Eu ainda sou melhor que você É por isso que eu tô no trema Mano pra fazer público a jogo Porque na batalha não é o teu tema Mas tu se fudeu Não contou com a tua sorte Cê veio do Zéão Cê era Zé Hot Cê tem como entender Que é essa a diferença Seu alfim tá no topo Hoje é pra sentença Mano vou te dar conselho pra tu batalhar Estuda como é o Brasil As linguagens e a comunidade Vai estudar Pela tuco tem muita cultura No Nordeste também Eu não me irrito A agente tá em Brasília E na SMS O campeão da batalha foi Vitor Eu moro em A Depois vou tirar uma foto Pra ficar bem resistente Hoje vai dar terceiro sim Não coordona o champion É isso é isso Pow 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 Tem umas mãzinhas ali falando que não Vamos dar uma votação, vamos dar uma votação Vamos confirmar, família Ae, primeiramente, barulho pro segundo roder Ae, prêmios de viva aí Quem acha que levou o segundo foi o João da PS Faz barulho aí ZN ZN em próxima fase A chave de palmas aí